Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cruzamento de dados do auxílio emergencial. Metade da população que recebia o auxílio não vai mais receber segundo a nota. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira do canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Tinha um nome sujo no SPC, Serasa, no Boa Vista, nos burois de crédito. Mas graças a dica dele eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí lutando para chegar mais para frente. Tenho o sonho de ser Black e conquistar o Américo Express, mas nós vamos continuar aí. Já sou membro, agradeço muito a vocês. Um abraço. Gente, vocês sabem muito bem que o auxílio vai voltar agora. Já demos uma nota falando para vocês que agora em março, abril e maio, oficialmente, vocês irão receber três parcelas de R$ 250,00, R$ 750,00 total. E ainda podendo chegar à quarta parcela no valor de R$ 250,00, totalizando R$ 1.000,00 em quatro meses. R$ 250,00, R$ 250,00, R$ 250,00 e por fim R$ 250,00 em junho, caso a pandemia continue a todo vapor. Então, dentro dessas possibilidades, saiu também as informações que metade daquele grupo que recebeu o auxílio não vai mais receber. Quem sabe você aqui esteja nesse grupo que vai receber. Vamos à nota ao cruzamento das informações. Cruzamento de banco de dados reduzirá a metade beneficiários do auxílio emergencial. Um trabalho ao longo dos últimos 11 meses de cruzamento de banco de dados permitiu que o governo federal realizasse um pente fino e chegasse ao que considera o número de pessoas que precisarão de uma nova rodada do auxílio emergencial, cerca de 33 milhões de brasileiros, entre eles os 14 milhões que já estão no programa Bolsa Família. A primeira rodada paga a partir de abril, no ano passado, chegou a 65 milhões de pessoas. Já na segunda rodada, com a metade do valor, a partir de setembro já eram em torno de 57 milhões de pessoas. O cruzamento foi feito a partir de 11 bases de dados. Foi utilizado também uma plataforma desenvolvida pelas secretarias do governo digital e de previdência e trabalho. A nova base será usada também para outros programas de renda e de emprego que venham a ser lançados. Entre os bancos de dados utilizados estão os do Caged, INSS, MEI, CNIS. Apenas pelo CPF da pessoa é possível identificar se é servidor público, militar, aposentado, pensionista, empresário e quem são os seus dependentes do imposto de renda. O pagamento de forma ampla do auxílio emergencial em 2020 fez com que o programa custasse mais de 30 bilhões ao mês. Valor estimado do Bolsa Família por ano. Nos primeiros meses, o valor médio pago pelo auxílio foi de quase 900 reais. Mães sozinhas responsáveis pela família recebiam o valor de 1.200 reais. O custo total do programa ao longo de 2020 chegou a quase 300 bilhões. Fontes do Ministério da Economia e do Ministério da Cidadania, ouvidas pelo blog, afirmaram que o novo banco de dados deve ser usado para aprimorar o Bolsa Família e também para ampliar o programa de emprego. Ainda não está definido o valor que será pago na nova rodada do auxílio emergencial, nem por quantos meses vai durar. A negociação entre o governo e o Congresso até agora é de 3 a 4 parcelas, de 250 reais. A ideia é que o programa volte a ser pago a partir de março. Bem, vocês sabem, já fizemos um vídeo que estou repetindo para vocês aqui, que o governo, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, junto ao presidente, já confirmou que a partir de março vai sim ocorrer os pagamentos das parcelas, tá certo? Agora, nessa próxima semana que vai acontecer agora, a partir do dia 22 agora, né, de segunda-feira, vai acontecer já, começar então aquela semana que vai ser divulgado, então, quando que serão feitos os pagamentos, né, do auxílio emergencial e o valor oficialmente regularizado para essas pessoas que irão receber o auxílio emergencial. Como vocês viram, todos esses sistemas, esses programas de cruzamento de dados, vai eliminar aí quase pela metade os beneficiários do auxílio emergencial, na qual aconteceu em 2020, e em 2021, a partir de março, abril e maio, as parcelas de 250 reais se confirmar. Lógico, já foi falado que seria 250 reais, eles podem diminuir, como também podem aumentar, né? Mas vamos nos entender que sejam três parcelas de 250 reais, e se continuar com essa pandemia, a situação da Covid, que provavelmente vai continuar, então, em junho, teria mais uma parcela, ou seja, quatro parcelas no valor de 250 reais, totalizando mil reais. No entanto, o que muda é que metade dessa população que recebeu o auxílio, vai deixar de receber, segundo o próprio governo, segundo a nota que foi dada, pois eles não teriam condição de bancar os 60 milhões de pessoas que estavam recebendo em 2020. Segundo eles, o custo foi de 30 bilhões ou mais, né, para bancar por mês esse auxílio, sendo que 30 milhões é o custo do Bolsa Família do ano inteiro. Segundo as informações do governo, o custo, né, do auxílio em 2020 foi de 300 bilhões, né? E já para 2021 não terá esse recurso, segundo eles aí, tá? Então, é aguardar agora as novas informações, que vai chegar agora na próxima semana, informando quais serão as datas oficialmente que serão pagos as parcelas, né, no caso, do auxílio emergencial para esse público de pessoas que irão receber, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado de vídeo do nosso quadro, e agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!